Violência sem limites, idosa de 83 anos, fica internada por 10 dias após ser agredida em casa durante assalto no sul do estado. O bandido é conhecido da vítima. Suspeita de fraude na confecção de carteiras de habilitação. No meio oeste, a polícia prendeu hoje um casal de proprietários de autoescolas. Enxugando o orçamento, como essa estão acontecendo em municípios de todo o país. No futebol pela Copa do Brasil, o Figueirense perde para o Santos no escarpele e agora vai precisar reverter o placar na Vila Belmiro. E a chatecoense entra em campo hoje à noite no Paraguai pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo internacional do Verdão numa competição oficial. E na segunda reportagem da série Educação, responsabilidade pelo futuro, as negociações entre governo e professores e os prejuízos do impasse para os alunos. O Bande Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Uma idosa foi gravemente agredida dentro de casa durante um assalto em Laguna, no sul do estado. Ao perceber a violência, um vizinho socorreu a vítima que precisou ficar internada por 10 dias no hospital. A idosa, de 83 anos, preferiu não mostrar o rosto. Ela chegou a ficar 10 dias internada depois das agressões que sofreu dentro da própria residência. O criminoso, que é conhecido da vítima, chegou a ameaçar estuprar a idosa caso ela não entregasse o dinheiro. Um vizinho acabou percebendo a ação e socorreu a senhora, que agora tem medo de voltar para casa. Aí ele disse que quando voltasse que eu estivesse aqui, ele me tinha matado. O crime foi registrado em uma comunidade pacata, de um bairro afastado de Laguna. O caso tem preocupado os moradores da região, já que não teria sido o primeiro registro de assalto na localidade. A gente está sem segurança ali agora. Eu tenho dois filhos ali, um de 12 e um de 13 e eles já eram uma pessoa, Deus lhe bateu na noite na porta. As investigações da polícia civil já apontaram um suspeito. A própria idosa reconheceu a foto do autor, mas a polícia aguarda um mandado de prisão para sair à procura do rapaz. Os indícios apontam para que seja um rapaz perigoso. Inclusive ele já foi preso anteriormente por uma tentativa de homicídio. Então toda demora favorece esse bandido. A solicitação de prisão temporária do suspeito já foi entregue aqui no Fórum de Laguna. Mas como o processo corre em segredo de justiça, nós não tivemos acesso ao parecer do Ministério Público. E por enquanto, a comunidade vai seguir aguardando a prisão do criminoso. Para mim é um monstro, porque não tem cabimento, né cara? É um monstro. O cara tem que estar exinorado num canto ou embaixo da terra. Um casal proprietário de autoescolas do Meio Oeste do Estado foi preso na manhã de hoje. Eles são acusados de fraudes na confecção das carteiras de habilitação. No mês de junho, os estabelecimentos já tinham sido alvo de mandados de busca e apreensão. Foram presos Atenilson e Maria Salete Moslinger. Simultaneamente, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando no recolhimento de vários documentos na autoescola em Joaçaba e em Presitilhas, onde eles têm uma filial. Em junho desse ano, a polícia já esteve nas duas autoescolas de propriedade do casal e apreendeu documentos e veículos, após denúncias de fraudes nas confecções das carteiras de habilitação. Nesse inquérito, eles foram indiciados por estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Segundo o delegado, mesmo com uma investigação já em curso, as fraudes continuaram. A estimativa é que centenas de CNHs tenham sido confeccionadas de forma irregular no último ano. Dá a entender que pagavam abaixo dos valores de mercado justamente porque não faziam o número previsto em lei de aulas práticas. A inserção desses elementos de informação e a assinatura desses candidatos em documentos que foram falsificados podem sim caracterizar também o crime de falsidade ideológica. A polícia irá pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal por suspeita de lavagem de capital. Instrutores e alunos que constam nos processos recolhidos serão chamados para depor. A prisão do casal é temporária por cinco dias e pode ser prorrogada. Eu entendi por bem representar pelo recolhimento cautelar, até para fazer cessar esse tipo de delito. A meu sentido, eles estão colocando em risco também a ordem pública, já que estão promovendo a habilitação de indivíduos que não têm condição de portar ainda uma CNH. Isso não sou eu que estou dizendo, é a previsão legal. Então, ao que tudo indica, houve mesmo essa reiterada conduta. E a seguir, pela valorização profissional, médicos e residentes realizam manifestações pacíficas em todo o país. E ainda, reconhecimento nacional, Chapecó foi premiada como melhor cidade de médio porte no segmento mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, médicos e residentes realizaram manifestações em todo o país. Aqui em Santa Catarina, apenas os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos. A categoria quer chamar a atenção para valorização profissional. Cerca de 100 médicos se reuniram em frente ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital. O grupo reclama da má distribuição de profissionais e especialidades. Nos hospitais aqui do estado, atuam cerca de 900 residentes. 450 apenas na Grande Florianópolis. O salário, equivalente a R$ 2.900, também é considerado baixo pela categoria. O que a gente está fazendo aqui é um alerta para a população da qualidade do serviço. A qualidade do serviço e a falta de estrutura que tem no país, que são problemas crônicos, principalmente nessa atual gestão, acabam refletindo na educação e no ensinamento que a gente recebe. Depois de cursarem a faculdade de medicina, os residentes passam por processo seletivo e atendem nas unidades hospitalares por pelo menos mais três anos, na especialidade escolhida sob supervisão. A carga horária, que por lei não deveria ultrapassar 60 horas semanais, com direito a folga e apenas 24 horas de plantão, segundo eles, também não vem sendo cumprida. E o pagamento da bolsa não prevê horas extras e outros benefícios. É muito difícil ter outras atividades além dessas 60 horas, porque dificilmente eles ficam no limite da lei, que são 60 horas. Normalmente eles chegam a 80, 100 horas semanais. Não tem tempo para praticamente mais nada, até para estudar fica difícil. A manifestação relâmpago não deve prejudicar os atendimentos de urgência e emergência, que de acordo com os próprios médicos, estariam sendo mantidos. Protestos em outras três cidades catarinenses também devem ocorrer, em Itajaí, Joinville e São José. A categoria não descarta continuar o movimento, mas qualquer possibilidade de greve depende ainda das negociações com o governo federal. O tempo muda nesta sexta-feira. As nuvens carregadas, que nos últimos dias predominaram no Rio Grande do Sul, avançam para Santa Catarina, trazendo chuva a qualquer hora do dia. O calor perde um pouco a força, deixando apenas o ar um pouco abafado. A máxima será de 30 graus no litoral norte. No Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máxima de 27. Na serra, as temperaturas variam entre 15 e 22 graus. No oeste, mínima de 19 e máxima de 25. E no litoral sul, máxima de 23 graus. E Chapecó foi premiada como a melhor cidade do Brasil no segmento mercado de trabalho entre os municípios de médio porte. O ranking foi estabelecido por uma revista de circulação nacional. Entre os critérios analisados estão saúde, qualidade de vida, educação, receita total e o produto interno bruto municipal. O levantamento durou aproximadamente 5 meses e foram analisados mais de 5 mil municípios brasileiros. 80 prêmios foram entregues para as cidades que apresentaram um melhor desempenho. E Chapecó foi destaque em relação ao mercado de trabalho. É o aprimoramento da nossa legislação de incentivo à economia. É o aprimoramento dos nossos equipamentos públicos de atendimento à população. É a ampliação de vagas nas escolas. É o serviço de atendimento à saúde e também assistência social que vem evoluindo a cada ano. No balcão de empregos municipal, diariamente cerca de 200 pessoas passam pelo local em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Cleomar veio de Xancherê e procura uma oportunidade na área de padaria. Aqui, acho que cidade maior, né? Tem que... deve ter muito emprego aqui, acho. Só os caras dão oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Tipo, tem curso, só que curso é... para se matricular agora é meio complicado, né? Mas então, peço para quem tem empresa, né? Que dê oportunidade para nós que somos jovens para desenvolver no mercado de trabalho, né? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Chapecó, a agropecuária corresponde a 1%, indústria e comércio 33% e serviços 65% do produto interno bruto. Pela população que nós temos aqui, uma população trabalhadora, pela organização social e política, pelos incentivos que o município oferece em termos de legislação, por toda uma infraestrutura. E pelo destaque, é a capital do oeste de Santa Catarina, é uma cidade promissora, tem um povo acolhedor. E esse movimento positivo é um atrativo, sem dúvida, para novos negócios aqui na nossa terra chapecoense. E depois do intervalo, tem futebol. Pela Copa do Brasil, o Figueirense se esforce, mas não consegue superar o Santos no escartele e perde com gol de pênalti. E ainda a partida internacional, a Chapecoense entra em campo hoje à noite pela Copa Sul-Americana, jogando no Paraguai. Futebol, a má fase do Figueirense não está dando trégua. Ontem à noite, pela Copa do Brasil, o time perdeu para o Santos no Holandes Carpelli e agora vai precisar reverter o placar no jogo de volta. O Santos tentava envolver no toque de bola. O Figueirense, atento na marcação, procurava espaço para surpreender. Mas nos dez primeiros minutos, nada de finalização. Renato, então, começou a mudar essa história. Chute de longe e Alex Muralha foi buscar. Tentando dar a resposta, o Figueirense avançava pela direita com Leandro Silva, mas faltava capricho na hora dos cruzamentos. Só que seria um cruzamento santista o lance principal do primeiro tempo. Falta em cima de Ricardo Oliveira. Lucas Lima foi para a cobrança. Bola em curva na área e Gabigol apareceu para completar. Euforia, comemoração calorosa com a torcida. Mas algo estava errado. Depois de já ter corrido para o centro, confirmando o gol, o assistente número um, Alessandro Rocha de Matos, começou a conversar com Anderson Daronco. E um minuto e meio depois de a bola ter entrado, o gol foi anulado. Estranho, hein? O mais irritado com a decisão, adivinha, era Gabigol. Levou o amarelo por reclamação. Coube o atacante do Santos tentar reverter a situação. E assim, ele continuou a saga atrás do primeiro gol. Gabigol tentou receber o lançamento e botou para dentro de perna esquerda, mas foi apontado a posição irregular. Dessa vez, sem demora. A partir daí, o jogo ficou morno. Até que Gabigol voltou a aparecer. Recebeu o passe, ganhou de Thiago Heleno na velocidade e cruzou. Alex Muralha deu rebote na primeira e na segunda, saiu nos pés de Ricardo Oliveira, salvando o Figueirense. Com essa defesa, Alex Muralha tinha se tornado o nome da partida. Pelo menos, do lado do Figueirense. Só que do outro lado, tinha outro cara que não tinha desistido de ser o protagonista da partida. E dessa vez, ele conseguiu. Gabigol botou na frente e Leandro Silva fez o pênalti. Gabigol foi para a bola e Alex Muralha ainda tocou nela, mas finalmente o placar foi aberto. 1 a 0 Santos. Nós vamos ter que correr muito, muito lá para reverter. Mas é possível, é possível. É possível esse time, quando essa equipe, esse grupo de jogadores, quando ele se sente acuado, ele realmente se supera. E principalmente nos jogos fora de casa, ele costuma dar uma resposta positiva. E pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense joga hoje à noite no Paraguai, a partir das 9 horas. O time quer conseguir um bom resultado, mas não vai contar com todos os jogadores. Pela primeira vez, o Verdão do Oeste vai disputar uma competição fora do país, o que deveria ser um motivo de festa. Mas, na verdade, vai ficar em segundo plano, já que o foco continua sendo o Campeonato Brasileiro. Guto Ferreira viajou com o time de reservas para o confronto no Paraguai. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar que os jogadores recuperem, como eu falei, autoestima, que recuperem nível de confiança. Que a gente, dentro do grupo, consiga colocar algumas coisinhas que possam fazer com que eles acrescentem na qualidade de jogo da equipe. E é isso que a gente vem fazendo. Apesar de estar priorizando o Brasileirão, a Chapecoense quer garantir um bom resultado contra o time paraguaio. Uma vitória na Sul-Americana pode dar mais ânimo para o elenco, que já não vence a oito jogos no Campeonato Brasileiro. E a seguir, a Prefeitura de Florianópolis anuncia novos cortes do orçamento. E na segunda, a reportagem da série Educação, Responsabilidade pelo Futuro, as negociações entre governo e professores e os prejuízos do impasse para os alunos. A Prefeitura de Florianópolis anunciou novos cortes no orçamento para superar a instabilidade da economia que impacta diretamente nos municípios brasileiros. Depois de anunciar o corte de 30% no próprio salário e de 10% nos vencimentos do secretariado, o prefeito César Souza Júnior adotou novas medidas para não fechar o ano com as contas no vermelho. Nessa nova etapa, o prefeito optou por diminuir os repasses de dois eventos em até 60%, o Réveillon 2015 e o Carnaval 2016. As duas programações irão acontecer, mas de forma mais enxuta. A administração municipal também vai diminuir o ritmo de obras de pavimentação e da construção do novo mercado público do continente. Além disso, o pacote de investimentos em 120 ruas da capital, que seria implementado a partir desse semestre, será transferido para 2016. A primeira fase de enfrentamento da instabilidade da economia ocorreu em julho, quando foram anunciadas as primeiras medidas, entre elas a redução dos gastos com a máquina pública em 12%. O objetivo é economizar 100 milhões de reais em 12 meses. O dólar já ultrapassou os 4 reais nessa semana. Para os consumidores, isso representa aumento no custo dos produtos e serviços que utilizam matéria-prima importada, como o pão, por exemplo. Mas a valorização da moeda estrangeira está favorecendo as indústrias brasileiras que exportam. Um exemplo é o setor de grãos. O milho e a soja foram valorizados, já que a moeda americana teve alta nos últimos meses. E impactou diretamente nesses produtos que tem como destino o mercado externo. Essa cooperativa agropecuária do Planalto Serrano vem exportando a mesma quantidade do ano passado. Só com uma diferença. O aumento no crescimento financeiro passou de 10% para 20%. Para nível de agricultura, para quem já adquiriu os fertilizantes, para quem prematuramente, isso é bom. Para quem não comprou, vai pagar os fertilizantes bem mais caro também agora, também em função da alta do dólar. Dos 29 setores produtivos ligados à exportação, que foram analisados pela Fundação do Centro de Estudos do Comércio Exterior, 23 registraram aumento na rentabilidade entre janeiro e agosto deste ano. E sabe quem está entre os mais evidentes com a disparada do dólar? Os produtores de soja. A saca da soja, que já chegou a ser vendida neste ano por R$ 56, está sendo comercializada por R$ 76, um aumento de 25%. Segundo o diretor comercial da cooperativa, já está fazendo muitos produtores aproveitarem o preço para garantir negócio já para 2016. Então isso faz também com o produtor, estimula o produtor a vender também pelo menos uma parte da safra. Hoje aqui nós mais ou menos vendemos em torno de 20% já para o ano que vem. A estimativa é que o preço dos grãos continue sendo valorizado. Apesar dos insumos também terem acréscimo com a alta do dólar, a exportação vem compensando esse custo. E muitos produtores estão aproveitando o momento para driblar as dificuldades financeiras. Em 2015, o ano letivo não começou bem em Santa Catarina. Para os 550 mil alunos das escolas públicas estaduais, ir ao colégio se tornou sinônimo de dúvidas. E a falta dos professores fez grande parte dos estudantes voltar para casa sem estudar. E mesmo após a volta às aulas, as reivindicações da categoria ainda não foram atendidas. E ao que tudo indica, as negociações devem avançar até o final do ano. Veja na segunda reportagem da série Educação, Responsabilidade pelo Futuro. A falta de acordo em nervos à flor da pele. Cena de um ano turbulento, marcado por paralisação do corpo docente da rede estadual de ensino. No meio das negociações que pouco avançaram ao longo do tempo, alunos sem saber quando as atividades poderiam ser normalizadas. Estudar se tornou uma incógnita. Os profissionais começaram 2015 imobilizados. E em março decidiram cruzar os braços. A greve, segundo o sindicato, teve 20% de adesão. Dados do governo calcularam menos, 12%. Mas cerca de 20 mil alunos da rede estadual de ensino foram prejudicados. As aulas só começaram no estado em junho, com meses de atraso. Cerca de 3 mil professores saíram às ruas para protestar pelo novo plano de carreira da categoria. E um dos cenários escolhidos foi o legislativo estadual. Centenas chegaram a acampar aqui na Assembleia Legislativa durante 35 dias, em uma ocupação histórica. Das 1.111 unidades escolares do estado, 28 fecharam as portas e 800 tiveram algum reflexo da paralisação. No histórico de greves, os últimos 10 anos foram marcados por protestos. Em 2006, os professores pararam por 48 dias. Em 2011, o movimento alcançou os 80% de adesão em 62 dias. Já em 2012, foram duas semanas sem aulas. E agora, em 2015, o período mais longo de greve registrado no estado, dois meses e meio. 2015 foi um ano muito complicado para negociar as reposições com o governo do estado. O governo do estado, ele endureceu nas questões da reposição. O governo do estado, na nossa opinião, pouco preocupado com os estudantes, pouco preocupado com os estudantes. Ele trabalhou no sentido de, na verdade, não dar o direito da reposição. Tanto é verdade que nós temos aí, dentro da Fundação Catarina de Educação Especial, ainda problemas. Que professores foram impedidos de fazer a reposição, nas conveniadas, principalmente. E isso é muito ruim para a nossa categoria, que está sendo punida com os descontos. A proposta que promete mudar o regime de contratações no estado foi finalizada pelo governo. E precisa ser enviada para votação no legislativo até o fim deste ano. O reajuste salarial, que terá validade a partir do ano que vem, deve ser pago em três anos. E não privilegia todos os itens reivindicados pelos professores. A Secretaria de Estado da Educação sabe que vai enfrentar resistências, mesmo que o assunto esteja perto de completar um ano de discussões. É tempo demais, porque nesse processo todo de negociação e de conversas, acabou prejudicando o próprio processo com os professores. Os professores que não fizeram greve, que não aderiram ao movimento, que foram aí, uma base de 80, mais de 80% dos professores, não participaram da greve. Estavam aguardando a aprovação deste plano de carreira. Aos estudantes, resta arcar com os prejuízos. Cátia é mãe de uma adolescente da rede estadual e sabe bem o que significam salas vazias e mau desempenho escolar. Na tentativa de amenizar a situação da filha, ela reuniu 200 nomes em um abaixo assinado e ainda não está convencida de que o cronograma escolar vai ser cumprido sem perdas. Por exemplo, citando a vivência de português. Eu trouxe a minha filha para a vivência, eu cheguei em torno de 8 horas na escola, a vivência começou entre 8h15 e 8h30. Ela me disse que iria até as 11h, eu cheguei aqui às 11h e já a escola estava deserta. Então, ela teve mais ou menos de 30 a 40 minutos, vamos dizer, de vivência, onde a professora pediu que ela fizesse um poema apenas. Eles juntaram umas três turmas mais ou menos nesse dia, minha filha ficou em pé, nesse período todo em pé, e fez o poema e todos estavam liberados após o poema. Então, é difícil para o pai e para a mãe pagar a passagem de ônibus, trazer o seu filho para a escola para fazer um poema. Salas vazias ou cheias novamente, após a greve, cresceram as reclamações e as dúvidas de quem está perto do fim do ano, mas nem na metade do calendário letivo. E amanhã, na última reportagem da série Educação, Responsabilidade pelo Futuro, especialistas ressaltam que os prejuízos vão além do calendário escolar e podem afetar o aprendizado e a rotina comportamental dos alunos. E antes de encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Sales e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso, principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina. E faz calor nesse momento em Florianópolis. Agora, 22 graus. Vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.